Após nove meses de muito estudo e dedicação, o curso de formação de oficiais da Marinha do Brasil chega ao fim. E para marcar a conclusão dessa fase e o início de novos desafios na vida desses militares, foi realizada a cerimônia de formatura no Centro de Instrução Almirante Vandenkolk. Cerca de 382 militares da turma Almirante João do Prado Maia se formam nesse momento e recebem a espada, que é o símbolo do oficial. Após a troca de platina, momento que o formando deixa de ser guarda-marinha e passa a ser primeiro-tenente, os oficiais falaram sobre a importância de concluírem mais essa etapa. Eu não sei nem como agradecer a Deus essa oportunidade que ele está me dando de vencer na vida e de lutar pelo meu país, pelas pessoas também que constroem a marinha, que sem elas nada seria possível eu terminar hoje o meu curso de formação de oficiais da Marinha do Brasil. Eu acho que é muito importante, muito legal, todos nós criamos um apego para esse lugar, apego aos campanhas, então só tenho que agradecer a Deus, a minha mãe principalmente, que é a líder disso tudo, né, ela que comandou isso tudo, então eu agradeço a Deus e a todos, muito obrigado. Foi difícil, é emocionante, mas a sensação de batalha vencida. Agora sim a gente começa outro ciclo, né, mas com a sensação de que a gente cumpriu mais essa etapa. Ela merece muito, muito aplicada, ótima filha. Tchau, tchau.